Não falhamos! Encerraremos agora a nossa programação. Voltaremos às 5 da manhã com a nossa programação normal. A CIDADE NO BRASIL Nós結amos com uma boa noite. Boa sorte! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os amigos se levantaram Irás descobrir daqui a pouco Acorda, acorda Acorda, acorda É hora de levantar Acorda, acorda É hora de levantar Acorda, acorda A canção despertador funcionou E o que farão agora os nossos amigos? Já te contamos Já acordamos Já acordamos Já nos levantamos Despertos Já acordamos E ótima maneira de começar o dia Bom dia para todos Pesca de salmões E aí E aí E aí E aí E aí